O novo modelo de bloco de gesso possui encaixes inteligentes e furos estratégicos que facilitam a passagem de tubulações, o alinhamento, esquadro e o nivelamento das paredes. O objetivo é reduzir os custos, simplificar o trabalho da mão de obra e promover práticas sustentáveis, além de diminuir a geração de resíduos. O estudo está sendo desenvolvido há mais de dois anos pelo Grupo de Pesquisas em Construção Civil da Univasf. Conheça mais sobre essa iniciativa nesta edição do Ciência no Semiárido. O projeto surgiu com a proposta de desenvolvimento de um novo modelo de bloco de gesso que representasse algumas vantagens para a execução de alvenaria nas obras de engenharia civil. Ele é um material promissor, nós temos a disponibilidade do material, nós temos as possibilidades de uso, revestimento já está bem aceito pela população, mas em relação ao bloco ele ainda apresenta uma certa resistência porque as pessoas associam o gesso a um material muito frágil. E ainda assim com a possibilidade de permitir a incorporação de resíduos durante o processo de produção desses blocos, coisa que a gente sempre vê lá no Polo Gc do Araripe, modelos de blocos que têm essa possibilidade de produção com a incorporação de resíduos e que seja de baixo custo para a população em geral. Por conta da tese o professor Getúlio sugeriu que eu avaliasse a durabilidade do gesso e a partir disso eu comecei a desenvolver toda a minha pesquisa para avaliar a durabilidade do gesso. Esse trabalho surgiu aproximadamente assim logo quando a gente chegou aqui na região a partir de uma visita ao Polo Gc do Araripe e de lá para cá, junto com alguns alunos, sempre nas minhas disciplinas, tem lançado como desafio a ideia de melhorar o formato dos blocos que a gente viu lá na região e aí há dois anos atrás, aproximadamente, o grupo de alunos no núcleo temático chegou nessa proposta de bloco que a gente tem hoje. Avaliar como que se dá essa degradação do material, quais são os fatores que influenciam diretamente nessa degradação e, em um segundo momento, propor soluções assim que visem reduzir essa degradação para aumentar a durabilidade do material e aí seria por meio da adição de aditivos e também do sistema de pintura mais adequado para o gesso. Facilitar esse processo de execução de alvenarias, permitindo essa flexibilidade em termos de permitir a incorporação de resíduos durante o processo de produção do bloco, que seja fácil de alinhar, nivelar e que puder ser executado por qualquer pessoa, coisa que a gente não encontra nesses sistemas atuais. A minha pesquisa vem sendo desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa foi moldagem de corpos de prova para ser exposta em dois ambientes distintos, um ambiente interno protegido do sol e da chuva e um ambiente externo. Pensar na racionalização do formato do bloco que permitisse essas vantagens e tentar resolver algumas lacunas que existem no sistema, como o processo produtivo, a gente precisa de um bloco que tenha um sistema de produtividade, que dê a produção de várias unidades no dia, processo de execução também, que seja bem facilitado. Então, foi inicialmente feito esse trabalho de desenvolver esse formato. Atualmente, a pesquisa está nessa fase de fazer essa investigação no processo produtivo, de desenvolver um maquinário junto com o pessoal da mecântica, principalmente o professor Nelson, para desenvolver um sistema que garanta uma produtividade boa em termos de unidades produzidas no dia, para poder comercializar. Foram avaliados o tipo de ambiente em que o material foi exposto, a presença ou não de um aditivo hidrorrepelente, que também é conhecido como hidrofugante, que ele tem o objetivo de reduzir a absorção de água pelo material. E, na segunda etapa, nós focamos em avaliar diferentes sistemas de pintura para ver qual desse sistema protegia mais o gesso. O gesso tem uma solubilidade alta em ambientes externos e esse material, na presença de umidade, ele começa a dissolver, a apresentar manchas, bolô, fungos que começam a se fixar na sua superfície e aí a gente está desenvolvendo estudos para tentar melhorar essa durabilidade nesses ambientes externos também. A partir dessa primeira etapa, nós vimos que, em relação às propriedades mecânicas, não há uma alteração tão abrupta, não há uma queda abrupta das propriedades mecânicas quando nós comparamos o material que foi exposto em ambiente interno com o material exposto em ambiente externo. A gente vê o sistema de Minha Casa Minha Vida aqui na região muito sendo utilizado em estruturas de concreto, bloco de concreto ou sistemas convencionais e o gesso não tem entrado nesses processos. E aí uma oportunidade como um material alternativo que apresenta inúmeras vantagens em termos de desempenho, então a gente vê esse potencial para a comunidade externa. A minha pesquisa, ela vem para tentar mostrar que ele pode sim ser utilizado, é um material sim promissor, mas tem que se levar em consideração algumas coisas, né? Alguns cuidados têm que ser tomados para utilizar esse material de construção, mas é um material promissor sim. E aí minha pesquisa, ela dá um embasamento para pesquisas futuras e também para trazer para a população essa informação de que é um material que pode ser sim utilizado contanto que você tenha alguns cuidados adicionais. Esse bloco, assim, a gente conseguiu um sistema de encaixe que facilita muito esse processo de execução. A gente conseguiu um acabamento com esse bloco que é muito próximo do definitivo, então que sendo necessário finas camadas para dar acabamento dele. A gente conseguiu um bloco que tenha uma resistência compatível com os sistemas convencionais. Nos propusemos avaliar três tipos de tinta a serem aplicadas nesse material, né? Numa segunda leva de material. E a partir disso nós estamos observando qual é o sistema de pintura mais adequado, o que vai resultar em uma menor perda de massa e em uma menor absorção de água. É um bloco que a gente, fazendo o ensaio de resistência à compressão, chegamos próximo acima de 5 MPa, coisa que em bloco cerâmico convencional é em torno de 1,5 MPa e os blocos de concreto acima de 3 MPa. Então a gente chegou numa resistência mecânica muito boa. Questões de encaixe que facilitam alinhamento, nivelamento, esquadro a 90 graus, que é interessante para os sistemas construtivos. Também é bem facilitado com esse bloco. E também a possibilidade de introduzir dentro de seus furos, né? A questão de reforços com elementos estruturais, com barra de aço e a passagem de eletroduto para as instalações. A questão do peso também, né? O bloco tem uma massa considerável em relação aos sistemas. Ele é mais leve, digamos assim, do que o bloco de concreto, que seria interessante também para a execução de estruturas. Entretanto, ele ainda tem uma massa, digamos assim, ele é mais pesada do que o bloco cerâmico, que é o sistema que é mais comum, né? Então a gente precisa resolver questões relacionadas também a esse peso. E alguns trabalhos têm sido desenvolvidos nesse sentido de deixar esse bloco mais leve também. Os pesquisadores planejam desenvolver um protótipo de casa para verificar o desempenho do bloco de gesso e o processo de degradação a longo prazo. Essa etapa pretende garantir que o bloco de gesso seja adequado para a construção real. Os estudiosos também vão determinar o melhor sistema de tinta a ser utilizado. Essa é a edição do Ciência no Semiárido, fica por aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto